O que é isso? Que massa que você é muito ignorante Não acontece que existe no mundo Você devia ter um pouquinho mais de vergonha na tua cara Será que tua mãe não te dá educação? Seu cachorro ordinário, um porco, nojento Nove minutos Minha mãe tem cinco de 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 nove minutos Fala, riado! Deixa! Vai, que a puta que o pariu, deixa! Você quer falar? Quer esgotar? Já que você não faz por mais merda nenhuma, você quer esgotar? Não, vamos lá. Tudo bem. Vamos lá, seu filho da puta, vamos lá! Você é tão filho da puta que se esconde do outro lado. Seja mais, seu filho de uma puta, lazareto. Mas que o seu pai tá tendo de ver dentro lá na beiradinha. A mãe tá em outro lugar, tá? Seu filho da puta. Vem aqui na porra da minha casa. Seu filho é tão manso. Eu sou. Seu filho é um homem pra chegar, me aderendo, e vem tocar o telefone na minha casa. Vem aqui, cachorro, credido. Agora, pra escutar isso, aqui você tá escutando isso. Já escutou o outro dia, filho da puta? Se fosse comigo que tem um dignidade, eu atravessava com um cabelo na tua cara, filho da puta. É, isso, geme. É, isso, geme. Tá vozando. Ah, isso mesmo. Não vem, seu fiado, puta. Vem cá, bicha. Isso, não, não. Vai lá, oi, é seu. Vamos conversar aqui, ô filho da puta. Vai lá, filho da puta. Fala, tio. Vai, corre aí, ô puta. Fala, tio. Vamos, bicha. Fala aí, bicha. Você tá escutando o telete? Vamos lá, mano da puta que eu paro da tua, vai. Não vai, vai lá, mais uma vez. Fala aí, vovozinha de fiado. Ela é espinha em forma, vai formando a puta que eu pareço. Vamos lá. Põe aí, rapaz, vai lá. Oi, tio. Vamos. Fala, tio. Fala, tio. Fala que eu pareço, filho da puta. Agora, você já imaginou? Ah. Não sei. Veja bem. Pensa bem. Você que vem, entendendo. Presume-se que usa calça. Presume-se. Não usa. É bosta nenhuma. Entendeu? Agora, escuta o que eu tô te falando. Eu não tenho que tomar satisfação. Passa aqui na porta da minha casa. Passa aqui na porta da minha casa, seu filho numa puta. Passa aqui, viadinho. Viadinho, beija. Beija, corvo. Ai, mochão. Deixa eu ter uma porra aqui no seu coro. Mas, nossa, aqui, viado. Ah, puta. Vamos, beija. Você me espera aí, tio. Dá-lhe. Você gosta de escutar a escrita? Então, tá aqui. Dá-lhe, beija. É bosta. Isso, gora. Gora, por que é bosta? Isso, ó. Isso, beijo. Vamos lá. Vamos lá. Filho da puta. Meu Deus. Vai, seu filho da puta. Vai, fala aí. Vamos lá, beija. Vai, chegue aí. Isso, chegue aí, seu filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é? Que a puta aqui é o pariu. Filho da puta. Vamos. Seja digno. Seja digno. Você não é. Você sabe que você é. Você não é espírita. Eu não sou filho da puta. Sabe que esse filho da puta é filho daquela mulher que dá pra puto? Não. E que teu pai é um picha. Fica dando um papo do burro também, seu puto. Não é aquilo agora, mas minha casa. Não. Você pra escutar isso que eu tô lhe falando. Você pra escutar isso que eu tô lhe falando. Por que você é o filho da puta? Seu ordinário. Filho da puta. Filho da puta. Agora tem jeito que você não é. Macho não. Você não é. Você não é de imagem. Você não sabe ver. Seu filho da puta, né? Vem aqui, tio. Onde? Vou fazer o maior desistência pra você. Vou te encher um de bala. Aí você vai ficar com a minha filha. Hã? Vem cá, o seu ignorante. Fala, tio. É, tio é a puta e o pariu. Eu não sou tio de filho da puta e nem de bicha. Bebeu, agora você é muito filho da puta. Fala, tio. Por que? Por que você gosta isso? Hã? Eu estou te dizendo. Você não está gostando? Eu estou. 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 Estou, tio? Estou. E você tem que continuar. Por que? Hã? Estou, sua puta, sua preta. Sobre isso. Ah, tio. Mais ainda. Mais, ainda, mais ainda. Mais ainda. Você está no seu lugar. Tchau, que você está me deixando de tiro. Vem aqui e vê, seu tiozinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá, filho da puta. Fala, Tio! Tio, enquanto eu conversando com você, você entendeu? Fala! Que legal! Que legal! Que legal! Hã? 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 Sim! Mas que medo! Eu não sou ódio, eu sou diabo! Que coisa? Você tem mais falar! Só tem que escutar, porque filho da puta nasceu pra escutar! Não foi pra falar! Um réptil! Você nasceu pra escutar! Eu sei! Hã? É isso! É isso! Então fala comigo assim, é louco! Fala! Fala! É isso! É isso! É isso! Não! É isso! Não! É isso! É isso! É isso! Oh pai, fica calmo! Oh pai, fica calmo! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Corra! Eu vivi aqui! Viria feito macho! Quem foi o homem que falou isso da minha mãe, meu pai? Mas você não tem dignidade! Você não tem nada! Você é tão fácil! Você é tão filho de uma puta! Senderão que você não é capaz de sair de você, tá? E se você não quiser sair de outra vez! Porque se for mesmo de você não, eu vou te buscar! Ah, que gostoso! Vem cá! Eu sei! Eu não sou de você porque eu não sou de comer, de fiado! Ah, mas eu sou de cabacinho! Eu sou da puta enquanto você! Senderão, então, porque essa é uma coisa! Se você tocar outra vez por aqui, Entendeu? Eu creio que ele vai estar detectado, seu telefone! Porque senão, entendeu? Tenha o mínimo de dignidade! E venha, venha! 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 Sabe o que eu vou fazer? É! Você sabe! Eu vou! Se eu não vou lhe dar o prazer, você sabe o que eu vou fazer! Ah, o tio, fala tio! Tô curioso! O que eu vou fazer? O tio! É o tio! Hum! É o mio! O tio! O rod Vamo? 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 Vamo encontrar filho da puta! Calma tio!